Estamos anos dois daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E toda gente cai na cama, o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira É só isso besteira, sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Dropando um doce em mim a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo De o que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio, alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no rumo Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Gente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira Quem ainda pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Bato um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Me enlouquecendo mesmo que eu não queira 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 Et o que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dropando um doce minha a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela indo um foguete de bobeira Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dizendo um beckzinho a noite inteira Vive Whatever Amém.